Os efeitos especiais Seu João, por favor Seu João, se dirija o pertão principal para participar Junto com o governador Da inauguração oficial do campo Sintente Constitucional Já chegou Atenção É isso, seu João É prefeito Ele é o rebegui Inaugurado oficialmente O campo simpático do setor Em campo, o governador de Brasília Rodrigo Roberto A deputada de instrutal Lugia de Paula A deputada de instrutal A deputada de instrutal Lugia de Paula A deputada de instrutal A deputada de instrutal E o primeiro sub-oficial Do campo simpático agora neste momento Será realizado pelo governador Rodrigo Hollenberg O Lucas já está preparado Na barra Quem sabe vai ser agora o primeiro gol O primeiro gol Oficial Inaugurar o campo aí Pois é, muito lindo, né? Do campo sintético aqui do setor Atenção Eu peguei gente reclamando aqui O povo reclamando Parecendo que espalharam foi em maça Não, essa é a borracha Essa borracha aí Ela tem uma tecnologia violenta Aliás, essa agora é a mão, né? Ficou vermelha, né? A primeira defesa Do campo sintético foi do Moacir, hein? É gol! Mais um gol de placa do nosso governador Rodrigo Hollenberg Mais um gol de placa do governo O governador Rodrigo Hollenberg Diretamente aqui do setor da Ceilândia Parabéns à comunidade aqui da Ceilândia do setor Esperamos que façam um ótimo proveito aqui do campo sintético Principalmente a criançada Prefeito Nosso desejo aqui daqui Serão muitos talentos para contribuir Tira uma foto do Juminense Estamos Estamos aqui com o prefeito Moacir Na inauguração do campo sintético Da EQNO 5 barra 7 Qual a sua fala para toda a comunidade do setor Nessa grande obra que estamos há mais de 30 anos aguardando E agora com o seu apoio Junto com o administrador Wilson E a deputada Luzia de Paula E o governador Rodrigo Hollenberg Nós conseguimos Rapaz, é um sonho para a comunidade Isso aqui era um lixão Quando não era poeira, era lama Carroceiro jogando lixo Nós conseguimos acabar Com essa tristeza, dureza que tinha aqui no setor Graças a deputada Luzia de Paula O governador Rodrigo Hollenberg O Vilso O nosso administrador E toda a equipe da Luzia de Paula Então eu só quero agradecer a Deus A Deus E todos os santos Por causa disso Que muita gente vier aqui prometer Mas não cumpria Só se ela prometeu Ela nem prometeu Ela veio com a obra Igual a obra da Luzia de Paula 126 Já destinou a verba Para a cobertura da quadra Entreguei agora o projeto do parque O nosso governador Rodrigo Hollenberg Mas eu acredito que ele vai Dar um jeito nesse parque Se Deus quiser, viu? Eu tenho a agradecer a Deus E todos os amigos meus Aqui do setor OIT e Selândia Muito bem Gente Essa é a fala do prefeito Moacir Eu endosso Dizendo que Quem tem trabalho Tem trabalho Tá? As demais lideranças do setor OIT Tem as suas As suas vitórias e derrotas Tem Como qualquer lugar Mas sem a prefeitura atuando aqui Nada disso seria possível Então Voltando A conscientização política Vamos lembrar de quem tem trabalho Quem não tem trabalho Não é interessante para a comunidade E vice-versa Tá? Então lembre-se Daqui a dia Teremos candidatos Que virão para cá Falar conosco Debater suas ideias Etc Mas que não trabalham Em prol da comunidade Quem trabalha em prol da comunidade É que deve ter A nossa Total atenção E também O nosso respeito E principalmente O nosso voto Aqui é o Mário Lima Do blog Que tal DF Para todos aí Um abraço Obrigado Um excelente final de semana